Música Como tudo na sobrevivência, há compensações entre desejos e necessidades. E a compra de imóveis não é exceção. Com sobrevivência de emergência, sua moeda geralmente é calorias e recursos. Com a compra de casa é bem parecido, mas os recursos incluem dinheiro real. Há muitas considerações a ter em mente antes de comprar uma estrutura habitável. Obviamente, se você comprar uma casa que precise de mais do que uma simples camada de tinta, esse trabalho reduzirá seu fundo de personalização. É aqui que saber o seu orçamento é mais útil. Você pode querer se preparar para aceitar menos terreno, ou uma casa mais antiga se estiver tentando se mudar para uma comunidade promissora. O desafio associado às casas mais antigas é o custo da personalização. Mas antes da personalização, torná-lo habitável também custa dinheiro. A idade do edifício vai fazer a diferença. Quanto mais nova a casa, mais ela custará. Ao procurar casas, você pode encontrar a casa perfeita pelo preço ideal. De repente, você não acredita na sua sorte e percebe que a casa tem 12 a 18 anos ou mais, e tem o telhado e os eletrodomésticos originais. Isso é aproximadamente o tempo médio de substituição de um telhado de telha ou aparelhos duráveis daquela época. Atualmente, a obsolência planejada de bens duráveis caiu de 20 anos para 3 a 7 anos. Além disso, tenha em mente que as casas mais antigas não foram projetadas com os custos atuais de energia em mente. Aquela linda casa do artesão com um quintal fantástico parece ótima até que você percebe que, por exemplo, as velhas janelas de vidro de painel único custarão entre R$ 2.000 e R$ 6.000 para substituir. Se você optar por não substituí-los, seus custos de aquecimento e resfriamento dispararão. Aquela casa perfeita que você encontrou pode precisar de um telhado nos próximos anos, e isso pode custar entre R$ 5.000 e R$ 10.000, dependendo do tamanho do telhado, materiais e códigos de construção da área. Não há nada de errado em solicitar uma cotação rápida de um empreiteiro para ajudá-lo a calcular quanto pode custar um reparo. Para obter uma opinião sólida sobre a condição de sua nova casa em perspectiva, contrate um pedreiro bem instruído ou um inspetor residencial local bem recomendado. Eles valem o custo e podem facilmente salvá-lo do pesadelo de comprar e, em seguida, ficar preso ao posto de dinheiro de outra pessoa. Eles vão verificar todos os sistemas domésticos e as condições gerais da estrutura. Quando terminarem, você receberá um relatório completo por escrito com fotos e recomendações de manutenção para seus componentes específicos. Além disso, uma inspeção residencial pode revelar coisas que o proprietário atual ainda não conhece, como um problema no telhado ou uma tomada elétrica que eles não olham há mais de 20 anos. Por exemplo, um problema comum no telhado inclui telhas asfálticas defeituosas. Existe tal telha que existe em milhares de casas e muitas vezes o vendedor nem sabe disso. Mesmo com um inspetor, existem algumas limitações e eles devem definir claramente essas limitações por escrito para você. Um bom inspetor residencial nunca dará sua opinião sobre a expectativa de vida de um determinado componente estrutural ou aparelho, mas informará a condição existente e a vida útil média de um componente. Você precisará trabalhar para uma decisão informada a partir daí. Se você contratar um inspetor residencial, certifique-se de procurar uma empresa respeitável e experiente. Peça uma recomendação ao seu corretor de imóveis e ligue para alguns inspetores para perguntar sobre o serviço deles, assim como faria com qualquer empreiteiro. Quando chegar a hora da inspeção, certifique-se de que o vendedor tenha ligado todos os utilitários para que tudo possa ser inspecionado. Você não quer que o inspetor chegue e não possa ter tão componente da casa, como um encanamento, simplesmente porque a água está cortada. O inspetor não ligará e não encontrará um cano aberto na parede, que poderia inundar a casa. Um inspetor residencial é um recurso extremamente valioso, mas se algo surgir durante a inspeção que possa ser uma preocupação, você se beneficiaria em pedir uma estimativa a um empreiteiro licenciado especializado nesse comércio. Em alguns casos, pode haver uma pequena taxa pela chamada de serviço, mas pelo menos você obterá um diagnóstico e eles geralmente oferecerão sua opinião sobre a expectativa de vida e os custos de substituição. Como ponto de consideração, um inspetor não deve ser um empreiteiro e um empreiteiro não deve ser um inspetor residencial. Isso apresenta um conflito de interesses. Um bom inspetor residencial é um terceiro neutro e independente e deve agir como tal, apresentando um relatório de inspeção completo e imparcial. Então você deve estar se perguntando, por que gastar tanto tempo na inspeção da casa? Este canal é sobre sobrevivência e preparação. No final das contas, você está comprando uma casa para você e sua família. E meu trabalho é ajudar a evitar que você cometa um grande erro ao comprar um imóvel que pode não ser o certo para você. Ao se preparar para uma situação de sobrevivência, você quer ter certeza de que seu tempo e dinheiro vão para seus suplementos barra treinamento, não consertando telhas ou qualquer outra coisa que possa fazer parte da propriedade básica de uma casa. É melhor saber com antecedência se algo está próximo do fim de sua vida útil ou se há uma preocupação estrutural séria que deve ser abordada. Não se apegue emocionalmente a um posto de dinheiro, a menos que você tenha dinheiro para despejar. Outro pensamento de despedida sobre isso, se todos os preços de casas comparáveis na área forem iguais ou inferiores ao que você investirá nesta casa, talvez você nunca recupere esse investimento. E você pode perceber que seu último retiro de sobrevivência é, na verdade, em outro lugar. E lembre-se, esteja sempre preparado.